família 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 hoje de manhã de sábado estamos ali indo na dama de vermelha só para dar uma checada ali no óleo e na água porque amanhã domingo nós vamos acelerar para a Amazonta galera eu tô aqui no subúrbio de Filadélfia mostrando para vocês aqui as casinhas você vai ver bem antiguinha olha aquela ali que comprida que aquela ali ó alto do morro e fazer uma volta aqui porque a rua ali atrás tá interditada uma casinha filézinha essa aqui galera parece um castelinho que que é isso ah não isso é um bar e grill isso é essa lanchonete isso aí que aquele é um colégio parece um colégio agora vamos começar as casinhas de novo ó para você ver que coisa romântica né tem as mais velhas umas mais novas tem aqui o cara mexendo com o que é isso aí reciclado vai saber o que que é um monte de árvore aqui essa é antiga galera pensa na casinha antiga isso deve ser 1816 lá vem pedrada né porque as casas aqui da da filadélfia ela é bem antiga viu galera e agora vamos ver aqui que é uma rua de comércio ela loja de um dólar aquela ali aqui um outdoor o que que nós temos ali agora coisa de decoração aquela da esquina ali se não abriu vamos embora que eu tô fazendo essa filmagem aqui galera que eu vou mostrar para vocês uma coisa super interessante aqui na frente aqui que vocês ainda não sabem porque aqui só tem na minha cidade aqui é a rua de comércio olha aí ó a loja de travesseiros unha fazer unha e se despachante loja de pneu uma igreja que é antiga para lá também viu galera 1700 e parará tá se quiser saber o ano certinho eu posso falar para você o cemitério lá da casa da igreja sempre tem o cemitério um mallzinho aqui um shoppingzinho aqui agora em seguida que eu quero mostrar para vocês inclusive vou até parar aqui que vocês não vão acreditar né então tem que parar para mostrar galera e esta ponte aí galera olha esta ponte aí ela tá dizendo que ela é a ponte mais antiga das américas olha lá escrito lá ó a casa de 1697 olha lá penipec bridge em américa a a a a mais velha ponte roadway das américas tá bom galera olha aí para você ver ó não acredita não tá escrito aí era isso que eu tinha que mostrar para vocês tá bom vocês agora conhecem a ponte mais antiga das Américas datada de 1697 vou aproximar de novo não esqueci ela ó viu 1697 ponte mais antiga das Américas tá vendo galera tá vendo que o nosso canal também a cultura e aqui na filadélfia tem várias coisas aqui também muito importante galera aqui eu vou eu vou filmar para vocês ainda tá bom eu não vou comentar para vocês não mas eu vou filmar uma casa que é uma mansão aqui vou lá nessa mansão vou gravar e eu vou postar aqui para vocês verem tá bom galera aqui nós temos outro malzinho aqui com peças de carro loja de um dólar venda de carro para lá e eu tô virando aqui que a dama de vermelho fica ancorada ali na frente tá bom daqui a pouco eu faço um vídeo cidadão de vermelho para vocês tá bom galera agora agora nós vamos entrar aqui nas casinha também tudo romântica Zinho o sol tá atrapalhando aqui ó as casinha colada na outra aí ó tudo coladinha aqui já é separado lá de casa separado essas aqui aqui são colada também aqui ó Twin são gêmeas ó um dojão pensa no doj Daytona ó e olhe o filé todo né galera aqui que ele é um doj charge tá bom galera mas eu prefiro o doj challenger tá bom eu não gosto muito daquele ali não na trem hein tá vendo galera então estamos aqui chegando perto aqui da dama de vermelho tá ok galera um lixeiro tá ali na nossa frente ali ó já vai embora para jogar na bota fora aqui um restaurante aqui ó irlandês tá aqui ó bairro restaurante irlandês aqui uma casinha compridinha também aqui outras duas casas mais casas e aqui uma ponte que pula para o lado de lá e a dama de vermelho tá ancorada é aqui galera a ela ali dentro ali ó o BMW aqui na minha frente fazendo hora tá no mesmo lugar que eu tô indo olha aí BMW GT o filé todo tá aí galera é aqui que a dama de vermelho que está ancorada aqui ó nós compramos esse Volvo aqui galera vamos pôr ele para rodar tá bom olha lá ele deu um jack knife como é que chama jack knife no Brasil um canivete um L de um helico a massa essa lateral que nós compramos ele lá no leilão vamos arrumá-lo e vamos botar para quebrar tá bom galera deixa eu dar uma volta ali no voo para vocês verem o voo o dama de vermelho tá aí aí o voo galera o voo 780 tá as coisinhas para mexer aqui ó as coisinhas para mexer e aí galera a cara do voo aí ó ó o que que lhe aconteceu com ele deu um L ó e aí a oyum L galera a um seguro pagou a gente falar que各位 completo o barato galera Tamo junto Obrigado e um balai de abraço.